fala do Donald Trump isso aqui é muito legal essa notícia é muito legal ela saiu recentemente eu vou ler pra vocês mapa presidencial atualizado pra 2024 mostra Trump ganhando mais de 300 votos no colégio eleitoral a projeção é do decision desk HQ, modelo de previsão estatística que teve 87% do acerto em 2020 eu vou ler a notícia aqui mas antes eu vou explicar quem são esses caras o decision desk eu coloquei isso aqui, a notícia está no meu locals, mas foi só pra apoiadores os apoiadores do locals continuam funcionando, quem tem locals no app continua recebendo locals continua sendo abastecido vai continuar sendo abastecido pras pessoas que estão usando via VPN ou via aplicativo ou fora do Brasil está tudo certo o locals vai continuar só ficou fora a versão web pra vocês brasileiros por causa do chandão mas eles em 2020 acertaram 48 dos 50 estados contrariando deixando muita gente na direita chateada e eu usava eles como fonte pra dizer pra vocês o modelo previu corretamente a vitória de Joe Biden com uma chance de 87,6 chegou muito perto no total de votos do colégio eleitoral previu que ele teria 318 votos contra os 306 que ele realmente obteve é um modelo fantástico então eu vou ler o que o decision desk publicou hoje hoje não, ontem na quarta-feira isso aqui é uma transcrição de um vídeo que eles fizeram em nossa última atualização da média de pesquisa da decision desk pra 2024 exploramos o potencial do colégio eleitoral 2024 com base nos dados das pesquisas mais decentes do decision desk e do Rio desde a nossa última atualização nós adicionamos uma nova média de pesquisa pra corrida presidencial de 2024 na Pensilvânia com essa atualização temos novas cifras pra quatro estados indecisos swing states estados indecisos são estados que uma hora votam republicano outro democrata Michigan, Carolina do Norte Pensilvânia e Wisconsin no geral o decision desk gerou médias de pesquisa em três estados com esses estados marcados como indefinidos porque é o seguinte eleição americana ninguém tem dúvida de onde é que qualquer Califórnia vai votar Biden vai ganhar Califórnia com mais 65, 35 tudo bem isso já é esperado ninguém tem dúvida como certos estados como é que o Oregon como é que o Washington State vai votar o Havaí ninguém tem dúvida desses estados Texas também ninguém tem dúvida assim a Flórida tá ficando muito era um swing state tá deixando de ser tá muito republicano mas tem 13 ali estados que são os estados centrais e são esses estados que decidem eleição porque eles tem ali uma parte lembra né no modelo americano quem tem a maioria dos votos no estado leva grosso modo todos os votos dos eleitores do colégio eleitoral daquele estado então não interessa se o Biden teve na Califórnia 99% dos votos ele vai levar o mesmo número de eleitores do colégio eleitoral da Califórnia que ele levaria se tivesse 50% mais um mesma coisa o Trump no Texas então esse modelo é feito pra preservar a soberania dos estados e que os estados pequenos que as grandes cidades não se sobrepõem sobre o resto da população do país então nestes três estados que uma hora vão um pouquinho pro republicano às vezes votam democrata não se teve a Pensilvânia por exemplo o estado que eles estão mencionando aqui ela votou pro Trump em 2016 todo mundo achou que o Trump ia ganhar em 2020 de novo a Pensilvânia por isso que o Trump ele chegou a ganhar até de madrugada quando chegaram várias e várias maletas que acharam debaixo da mesa com um montão de votos pro Joe Biden vocês devem lembrar disso ainda assim o Biden ganhou por uma margem muito pequena a Geórgia que o Trump ganhou em 2016 o Biden levou em 2020 então esse estado chave são os estados que interessam pra decidir a eleição Oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado e ganha a eleição quem tiver 270 votos no colégio eleitoral na Califórnia a vantagem do Biden é estável 18,7% de vantagem sem novas pesquisas desde o início Biden venceu a Califórnia por 29 pontos em 2020 a queda de 29 para 18,7 é bastante a grande vantagem nas pesquisas para o Biden garante os 54 votos eleitorais na Califórnia o maior de qualquer estado a Califórnia o estado mais populoso dos Estados Unidos firmemente para os democratas em Nevada um estado e eu estou aqui fazendo um panoramão da eleição americana que vocês me pedem muito em Nevada um estado indeciso em 2024 os republicanos estão mirando essa corrida nos últimos anos lembrando que o Trump está fora da cédula de Nevada dependendo da decisão do Supremo Acordo a liderança de Trump permanece de 5,6% com base em 16 pesquisas isso seria uma mudança significativa para o campo de Trump se fosse mantida porque Nevada já era um estado que nem era muito considerado swing state mas as pesquisas estão mostrando Trump na frente até em Nevada que era uma coisa meio impensável no Arizona a vitória do Biden de 3% em 2020 está errado isso não foi 3% marcou a primeira vez que um candidato democrata ganhou o Arizona desde o Bill Clinton foram 10 mil votos não pode ser 3% posso estar enganado não houve novas pesquisas a liderança de Trump permanece de 4,6% com base em 26% em 23 pesquisas perdão no meio oeste Iowa e Ohio continuam a ter forte inclinação em favor de Trump sua liderança permanece exatamente a mesma em 10,9% de 10,9% com base em 7 pesquisas em Iowa e 11,4% em Ohio com base em 8 pesquisas na região do Rusty Belt centurão da ferrugem o Wisconsin Michigan e Pennsylvania que foram todos para o Trump por menos de um ponto em 2016 depois voltaram a favor do Biden margens muito estreitas em 2020 são decisivas nas eleições votaram no mesmo candidato um do outro nas últimas oito eleições presidenciais desde 88 em Wisconsin uma pesquisa recém lançada da Marquette mostrou Trump e Biden empatados com 49% cada é a segunda pesquisa consecutiva mostrando uma corrida acirrada reduzindo a média de Trump de 2,5% para 1,7% ainda está com vantagem no MISC a nova pesquisa Fox News mostra o Trump liderando o Biden por dois pontos na Pensilvânia Trump lidera por três pontos moral da história com cinco estados restantes como indefinidos no Mata há 79 votos no colégio eleitoral em jogo Donald Trump já tem 250 votos eleitorais para o seu nome ele poderia ultrapassar 270 apenas com a vitória na Flórida não tem a menor chance do Trump perder na Flórida as regras eleitorais aqui são muito difíceis de ter fraude a eleição aqui é moralizada Joe Biden por outro lado está muito atrás com 209 votos nesse mapa eleitoral em New Hampshire onde o Biden foi vitorioso por 7,5 pontos em 2020 a sua liderança permanece em 6,2 com base em 8 pesquisas permanece em um estado democrata mesmo o Virginia o Biden tem 4,1 com base em 10 pesquisas na Carolina do Norte o Trump liderando o Biden por 7,9 na Geórgia na Flórida o Biden precisaria de um milagre nesses dois estados para chegar a 270 o Trump está com 266 agora contra 226 do Biden então resumindo a projeção atual do Decision Desk e é um modelo matemático gente isso aqui óbvio tem falha etc usa média de pesquisa mas é um modelo matemático que acertou 88 87% na última eleição eles dizem que o Trump vencerá por 312 votos contra 226 do Biden se a eleição fosse hoje que não é e eu fiz aqui um apanhado de novo para os meus apoiadores que na eleição passada o Biden teve 306 contra 232 do Trump e na eleição de 2016 o Trump teve 304 contra 227 da Hiller apesar da Hiller ter tido 2,9 milhões de votos a mais no país inteiro você vê como faz diferença a eleição para o colégio eleitoral então agora a ideia é que o Trump estaria aí com uma eleição na mão praticamente e é por isso que eles estão tão desesperados como eu disse no programa passado enfim esse é um apanhado geral para aqueles que me pensam também posso dar aqui vocês procurem no meu lucro quem tiver acesso Trump saiu uma pesquisa na quarta-feira dando o Trump com nove pontos de vantagens na questão nacional e também vale chamar a atenção que isso é muito interessante eu vou já até traduzir um pouco das implicações para o Brasil que é o mapa da projeção deles para o Senado hoje os democratas têm maioria no essa é a casa o Congresso eu vou para o Senado hoje os democratas têm maioria para o Senado o modelo do Decision Desk está dizendo que com as eleições os republicanos devem passar a ter maioria no Senado e se vocês olharem aqui a diferença do gráfico como os democratas caíram os republicanos têm uma chance de 60% de terem maioria no Senado quando você vai para a Câmara a situação é muito impressionante porque hoje os republicanos têm uma maioria muito pequena acho que são seis ou sete deputados a mais a previsão do Decision Desk é que os republicanos têm 80% de chances de manter a maioria e estão projetando 232 a 203 o que significaria que os republicanos teriam maioria para aprovar qualquer coisa nas duas casas praticamente qualquer coisa não tem coisa tem maioria qualificada mas quase qualquer coisa nas duas casas agora vocês imaginam imaginem eu sugiro que vocês imaginem o pesadelo que isso representaria para o governo brasileiro para o governo Lula vocês estão sonhando com sanções dos Estados Unidos contra o Brasil com investigações etc etc com este mapa eleitoral e o Trump na Casa Branca se preparem porque pode se tornar realidade então Antony Blinken ontem visitando o Lula o secretário de Estado americano uma visita que não saiu nada dela o Brasil é um grande parceiro aquele blá 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 não teve absolutamente nada de factual na pesquisa um puta climão por causa da posição dos Estados Unidos contra Israel os americanos já estão percebendo até o governo democrata que o Lula odeia os Estados Unidos e o que os Estados Unidos representam então uma uma tremenda mudança de que a gente teria com essas eleições desse ano que serve como alento e esperança para o que pode vir para o Brasil